Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 28 de nosso mundo Bom, nesse episódio nós vamos terminar a sala de trancamento, tá? Eu tô aqui pegando o arcila, tá? Aí eu recebi começar a gravar pra vocês Bom, só peguei uns peixinhos Bom, a gente vai terminar a sala de trancamento, cara, galera Mas tá escurecendo agora E bom, eu tava comprando necessariamente se encerrar essa série, mas acho que vou continuar, tá? Porque tipo, como eu falei que eu queria mudar de casa, galera Aí é capaz que como vocês querem uma sala de baús ali embaixo É capaz que eu entrei com o processinho de uma nova sala de baús, tá? Tá? Tá aí a casa nova que eu vou pegar com a internet como eu vou fazer com o mês que eu vou passar descantamento Tá Opa E sem querer eu quebro a madeira ali E sem querer eu quebro a madeira ali Mas eu conserco aqui rapidinho E sem querer eu quebro a madeira de uma bucione pra que que não sabe essa rafina com o campanca ou que então eu não cambei tá mas eu acho que essa ra... esquece que eu ia fazer, eu vou fazer essa rafina ali tá com a coca mas não, mas tirei de campar, tá Bom, até que tá tanto um trabalhinho galera, mas fomos 5 Vou ver esse sinal a nossa outra casa, eu vou ver o que eu acho por lá, tá Há uns episódios que eu não volto aqui galera, aí sabe que a mamãe se calcia Certo, aqui nós queremos uma parte de diamante, não sei se poder fala, tá Aqui só temos peterrava que eu vou pensar aqui Então, o que eu irei levar por enquanto, fico E por enquanto só Eu vou até aproveitar que eu vou aqui e vou levar a sinal aqui E eu vou levar aquela parte de diamante mesmo Essa parte aqui galera, o nosso mungo é uma parte que vocês podem vir trabalhar pra aqui Mais pro futuro, cara Agora, vamos começar E aí 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 Sobre a de sold pack eu saquei um procetinho aqui pelo neper, tá? Um procetinho que eu queria fazer pra cá, tá galera? Eu tinha feito errado aqui galera, eu pulsei Dois blocos pra fora Mas vamos dormir primeiro Ah galera, uma coisa que eu andei pensando que eu quero falar pra vocês Se eu conseguir continuar com essa série Já cês conseguiu uma muralha aqui em folca galera Que começasse aqui pela entrada com a fila galera Comentem aí o que acham com essa proposta, tá? Há Tch 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 Vamos lá. 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 Galera, uma sala de estancamento. Ficou quase quente, cara. O que a internet, galera. Que foi que eu peguei, tá? Aí, só pra ser mais sincero aqui. O que sobrou aqui. Como eu falei, que eu falei. Que como eu falei, eu fiquei só pra eu sair um procetinho lá no neper, tá, galera? Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se não for inscrito. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Tchau, falou. Tchau, tchau.